A cadeia é um lugar de santificação, pois Jesus ficou preso numa prisão Antes de ser crucificado e morto, e depois ressuscitar e nos dar a vida eterna e a santidade O amor já ressuscitou, pois Ele já é santo O amor não tem que ser crucificado e nem morto Ele já ressuscitou, pois Ele já é santo O amor já ressuscitou, pois Ele já é santo